Bem-vindo, internauta! Esse é o Passe Super FC. Aqui você tem a entrada garantida no esporte mineiro. Nessa edição, falaremos sobre as principais partidas dessa quarta-feira, de Atlético e Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro, além do amistoso entre Brasil e Inglaterra, que contará com o Ronaldinho Gaúcho, vestindo novamente a amarelinha. Vamos começar pelo Galo. Derrotado pelo arco e rival Celeste na reabertura do Mineirão, o Atlético renova sua euforia com a chegada dele, dele mesmo, de Diego Tardelli, que já está em Belo Horizonte e deverá ser apresentado no fim dessa semana. Antes disso, porém, os alvinegros voltam às suas atenções para Tombense, adversário desta quarta-feira, em partida a ser realizada às 7h30 da noite, no acanhado estádio Antônio Guimarães de Almeida, lá em Tombos. Os comandados de Cuca buscam a vitória no interior mineiro para começarem mais confiantes a caminhada na Copa Libertadores, que terá início no próximo dia 13, diante do São Paulo na Arena Independência. O Galo tem lá para frente uma equipe marcada pela juventude, com algumas pitadas de experiência, como o meio-campista Joilson, ex-cruzeiro, e o atacante Adeilson, jogador do América, na última temporada. Para enfrentar o Gavião Carcará, o técnico Cuca não poderá contar com os lesionados Pierre, Guilherme e Moraes, além, claro, dele, de Ronaldinho Gaúcho, que estará defendendo a seleção brasileira. Com isto, o comandante alvinegro testou o veterano Gilberto Silva na vaga deixada por Pierre, e acionou Alexandro ao lado de Jô no ataque, deixando a armação das jogadas para os meias Araújo e Bernar. E agora passamos para o Cruzeiro, que venceu o clássico na conturbada festa de reabertura do Mineirão. O adversário celeste das 10 horas da noite desta quarta-feira será o América de Tchoflotone, primeiro clube fora de Belo Horizonte, que atuará no gigante da Pampulha. Para surpreender no estadual, o Dragão aposta em nomes conhecidos do interior mineiro, como o goleiro Eládio Estupi e o volante Dudu Araxá, que tem passagens por Uberlândia, Vila Nova, América, entre outros. A Raposa entrará em campo nesta quarta sem poder contar com o Diego Souza, ainda não regularizado, e o volante Leandro Guerreiro, expulso no segundo tempo do clássico. Para o lugar de Guerreiro, o técnico Marcelo Oliveira poderá acionar Tinga, que ganhou sua chance contra o Atlético, ou mesmo apostar na estreia de Wellington, contratado junto ao Vitória para esta temporada. Autor do gol da vitória celeste na reabertura do Mineirão, Dagoberto deverá iniciar o duelo no banco de reservas, já que ainda não está 100% fisicamente. E vamos encerrar esta edição do Passe Super FC com o amistoso da seleção brasileira com a Inglaterra, que marcará a reestreia de Felipão no comando do time Canarinho. A partida será no estádio de Wembley, em Londres, e poderá marcar o retorno de Ronaldinho Gaúcho na equipe titular do Brasil, vestindo a camisa 10. O esquema bastante ofensivo testado por Felipão ainda tem Oscar, Neymar e Luiz Fabiano no ataque, além de Paulinho e Ramírez completando o meio campo. Com isto, Felipão deverá mandar a campo o seguinte time, Júlio César no gol, na defesa temos Daniel Alves, Davi Luiz, Dante e Adriano. No meu campo, como eu já falei, Paulinho, Ramírez, Ronaldinho, Oscar e Neymar e Luiz Fabiano isolado no ataque. No lado inglês, o veterano Steven Gerrard, do Liverpool, será homenageado por ter ultrapassado a marca de 100 partidas disputada pela seleção inglesa. Já o lateral Ashley Cole chegará aos 100 jogos pelo English Team justamente nesta partida contra o Brasil. Além de Gerrard e Cole, a Inglaterra apostará em Walcott e Wayne Rooney. E para você ter a entrada definitiva no nosso mundo esportivo, acompanhe o www.superfc.com.br. Lá você encontra todas as informações da sua modalidade preferida, além da cobertura completa do Campeonato Mineiro e do amistoso da seleção brasileira contra a Inglaterra. Um grande abraço e até lá! Música